Não tem caô, não tem desenrolo, é o Alex BNH, mané Esse é brabo, não dá ponto sem nó e nem tirou pro alto pra queimar cartucho Esse sabe trabalhar, esse trabalha da gente certa Tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim Quando ela quer fuder, primeiro ela pensa Tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim, quando ela quer fuder, primeiro ela pensa Tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim, quando ela quer fuder, primeiro ela pensa Ela me bloqueia, me desbloqueia, manda mensagem, apaga pra todos Quando ela tá com saudade, me manda tudo estampar no rosto Ela me bloqueia, me desbloqueia, manda mensagem, apaga pra todos Quando ela tá com saudade, me manda tudo estampar no rosto Te passei, te passei, te passei, te passei Quando ela quer a fuder, primeiro ela pensa em mim Olha o Alex BNH, não tem caô, não tem desenrolo É o Alex BNH, mano Esse é brabo, não dá ponto sem nó E nem tiro pro alto pra queimar cartucho Esse sabe trabalhar, esse trabalha da gente certa Tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim Quando ela quer a fuder, primeiro ela pensa em mim Te passei, tipo assim, tipo assim, tipo assim Quando ela quer a fuder, primeiro ela pensa em mim Te passei, tipo assim, tipo assim, tipo assim, quando ela quer a fuder, primeiro ela pensa Ela me bloqueia, me desbloqueia Manda mensagem e apagar pra todos Quando ela ta com saudade my manda duríssimo no rosto Quando ela ta com saudade my manda duríssimo no rosto Te passei, te passei... Te passei, te passei... Quando ela quer fuder Primeiro ela certo Te passei, te passei... Quando ela quer a fuder, primeiro ela pensa em mim Quando ela quer a fuder, primeiro ela pensa em mim Quando ela quer a fuder, primeiro ela pensa em mim